Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui que aí? Fala Gudu, antes de começar esse teste de FPS aqui no BF e em alguns jogos, eu quero explicar que depois que o BF foi atualizado e também foi atualizado o meu Windows para a versão de aniversário, o Battlefield 4 está enfrentando vários problemas, tá? Vou deixar isso aqui bem claro, principalmente o problema de conexão, então assim, eu não sei se vocês vão conseguir ver a tela do BF, porque vai estar em modo tela cheia, tá? Então assim, eu vou tentar abrir o Battlefield aqui, porque ele está abrindo e fechando, então tem que clicar nele aqui, aí ele carrega, tipo, literalmente uma porcaria, entendeu? E cara, o BF, vocês sabem que é um jogo muito bugado, aí eu volto ele para a tela cheia, ele dá, volto ele para modo janela, ele dá uns bugs muito loucos, se não eu vou tirar print e vou mostrar quanto de FPS está pegando no Battlefield, tá? Se eu não clicar quando ele aparece ali, ele já dá uns bugs nojentos, ah Gudu, mas você não consegue dar Alt Tab? Alt Tab? Se você estiver vendo uma tela preta agora, essa é a hora, tá? Ó, eu dei Alt Tab aqui para visualizar, para ver se vai funcionar aqui, né? Daí ele, como ele está em modo tela cheia, eu não sei se está gravando isso ou se está uma tela preta, infelizmente eu não sei, porque ele pisca a tela para mim, Aí até ir para a tela, daí ele fica nesse modo janela ridícula e trava, tá? Então assim, eu não sei se ele está funcionando, aí ele fica nesse modo semi janela, ó, eu não sei se vocês estão vendo a tela agora nesse exato momento, não sei Tá? Então assim, vou ter que tirar print aqui, porque eu não sei se a tela de vocês está preta, ou se a tela está em modo janela Para vocês, eu não tenho como verificar isso daqui, porque eu estou gravando e ele dá uma diferença, eu estou sem outro monitor aqui Eu sei que agora aparece tanto o OBS quanto o próprio jogo Algo que eu poderia tentar fazer isso daqui, é ó, tela preta para vocês E colocar aqui para ver se o BF4 vai mostrar, né? Mas olha, está mostrando uma tela branca, então realmente o jogo não está fluido, né? Mesmo que eu esteja dentro do jogo, tá? Então assim, é bem ruim, o que vocês estão vendo aí agora é uma tela branca Mesmo com o jogo hoje ali já sendo executado, né? Então realmente em modo janela, em modo tela cheia o Battlefield não funciona, nem para mim, nem para vocês Ok? Tá em modo janela aqui vocês estão vendo, mas ele dá uma piscada, fica uma tela preta e volta Bom, galera, ele aqui no modo normal está 130 FPS, 110, média aí de 100 FPS, tá? Médio Então está bem interessante aqui o Battlefield, bom, esse é um FPS na GTX 1070 Vou tentar colocar aqui em modo janela o BF Só porque eu tenho que ficar fazendo essas gambiarras, certo? Vamos ver aqui Agora vocês vão estar vendo aí o Battlefield, então Mas o que acontece? Se eu dou o Alt Tab agora, ele funciona E vocês também estão vendo aí, certo? Só que ele não aparece aqui embaixo mais, ele não aparece aqui porque está bugado Então assim, tipo, você tem que jogar na versão do aniversário, em modo janela Só que daí, tipo, se você se perder aqui, se você minimizar tudo, cara, já era Você perde o jogo, entendeu? Então esse é um problema do Battlefield Ó, ele não está nem aqui, ó Simplesmente ele sumiu, cara Não sei onde é que ele vai estar aqui, ó Está nessa form aqui, ó, não sei Fica só essa form 1 aqui aparecendo Mas não funciona mais, ó Tipo, meio que já era, entendeu? Fixes aplicativo aqui em segundo plano Só que assim, ó Ó, ele estava aqui no canto Onde que ele estava? Estava aqui em algum lugar Vamos ver, ó Então assim, ele não aparece mais ali Dou um minimizar aqui Se eu quiser minimizar aqui alguma coisa, ele vai estar no fundo Então assim, depois que eu conseguir dar dois cliques neles aqui Ele funciona Isso para a mão do janela Ah, mas isso está mentindo, grupo Não, eu não estou mentindo O FPS vai ficar em 100 Então isso é a quantidade de FPS que tem no BF4 aí Sem eu estar gravando, ele realmente fica no 150 lá, tá? Então não se preocupe Fechei ele, vou tentar abrir ele de novo Se eu não ficar clicando ali perto do Paint, do bloco de notas Ele não abre a tela do BF Ele está bem bugado Nem se eu minimizar nada Aqui ele vai aparecer em modo janela no fundo Tá, tá entrando aqui Ele vai piscar aqui onde está o mouse Vocês vão ver que ele não vai funcionar Até posso deixar aqui no Windows Vamos ver se ele vai carregar no fundo aqui Ele não carrega A não ser que eu clique nele Então... Por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria de testar melhor a questão do FPS no Battlefield 4 Porém, né? Sai como é que é, né? E aqui já deu o Zika Já não funcionou Complicado, né? O jogo está bem bugado assim Ó, não deu boa Então eu tenho que fechar aqui a página E lá, abrir o origem Dar um jogar por aqui de novo Cara... Isso que desanima bastante A questão do Ovo continuar jogando Battlefield, tá? Mas, enfim Vamos tentar de novo aqui Aí você fala Ah, Guido, por que você não editou? Não sei o que Ó, ele já piscou lá embaixo Foi bem rápido Acho que vocês nem viram Ele deu uma piscada rápida aqui e já sumiu Isso é ruim Porque mesmo que eu minimize aqui, ó Ele não está no fundo Ó, ele está lá, ó Eu não cliquei nele e já ferrou Eu devia ter clicado nele ali Agora aguenta Tá conectando Só que eu devia ter clicado aqui Ah, mas se eu der um Alt Tab aqui Por que que eu não consigo achar ele aqui Em algum lugar? Porque eu vi que ele clicou Eu devia ter ficado clicando com o mouse aqui Aí eu conseguiria pegar ele aqui Ah, mas dá pra ir aqui Alternar tarefa Ou visualizar o jogo Alguma coisa aqui, cara Não dá, né? Aí eu tenho que ir lá Fazer uma gambiarra Que eu já tenho vídeo no canal Tipo, meio que é um saco assim, né? Você encontrar É... O vídeo Ou o jogo Porque ele não está aqui, ó Windows M O Windows M, ó Entendeu? Tipo O jogo Ele simplesmente Evaporou Então Ele está sendo executado Mas se eu não ficar clicando aqui Isso só pra modo janela, tá? Ele já não aparece nunca mais Complicado, né? Ah, mas se você vai aqui E dá um jogar aqui O jogo não vai brotar do nada Não, cara Porque tipo, ó O jogo já está sendo executado Entendeu? Diz que eu estou jogando Mas ele está bugado Então assim Deixa eu fechar aqui Porque a média de FPS no Battlefield É 100 Então não tem o que eu falar pra vocês ali Modo janela Modo fullscreen, etc Ó, velho Aqui deu um bug Ó, aqui já bugou de novo Ele não detecta que fechou Ah, beleza Já detectou Aí aqui eu vou abrir rapidinho Mais uma vez pra vocês Verificarem Daí a gente vai passar pro Dota Tá? Não se preocupem Porque não tem muito o que mostrar do BFK Agora eu vou ficar aqui Ó, ele já fechou a origem ali Agora eu fico clicando aqui Até aparecer o ícone ali Porque o SSD carrega rápido Não tem muito o que mostrar pra vocês Ó, beleza Consegui clicar Uma vez que eu consegui clicar E faça ele vir pra tela aqui Eu já consigo dar os alt-tabs Maluco da vida Né? E também já consigo Fazer com que É... O jogo assim que eu minimize Qualquer outra coisa Eu minimize o jogo Ele fique fluido Então essa é uma pequena Uma pequena falha aí Do BFKK Porque senão eu não vou conseguir gravar pra vocês Em modo tela cheia Entendeu? Mas assim É... Não tem muito o que passar Ah, mas por que você não vai pro combate? Cara É o que dá pra fazer Com essa configuração aqui Tá? Não tem muito segredo nem nada Vamos ver aqui ó Olhando pra granada Não peguei C4 Vamos lá pegar um tanque E destruir alguma coisa aqui Só pra sobrecarregar Lá plaquita É... Por que que não tá mais usando 100% na hora que eu tô gravando E a qualidade tá meio que boa Porque eu acabei É... Acabei pegando aí Ó, vamos destruir tudo aqui ó Pra vocês verem que não cai né Vamos tentar detonar aqui o negócio Ela vai explodir Vamos lá seu vagabundo Tá pegando fogo Olha aí a explosão Beleza Vocês vêem que não cai É bastante fumaça E etc Fogo né Geralmente Então tá bem bom cara A questão do... De explosão aí ó Isso aqui faz um arregaço Não é Aí ó A FPS não cai muito Né A custo de processador E etc É... Vamos ver se dá pra detonar Aqui Eu acho que não Pega aqui direito Então Assim é mais Melhor de bom Vamos tentar ferrar Com as estruturas Aqui da casinha Demora pra carregar um pouco Vamos lá Mas assim galera Acho que é isso De BF aqui Pra mostrar pra vocês Aí se eu dou um alt tab Ele sumiu o jogo lá Mas se eu minimizar qualquer coisa O jogo tá no fundo Então esse é um burles aí Que eu consegui encontrar Vocês conseguiram ver Que tá em modo janela Eu consigo gravar E jogar ao mesmo tempo Então assim Ah mas não é real Cara É bem real isso daqui Vamos lá na água Vamos na grama ali também Ficou blindado mesmo Dá um zoom na grama aqui Tá tudo no ultra Tá em HD Infelizmente Olha o mar bem louco Aqui é pra vocês Olha lá Afundou Cara Afundou mano Sério Que bizarro Afundou o bagulho Eita Oxi Mano Vamos tirar esse carro daí Até aqui Chegou 90 FPS Pra você ver como BF4 tá bem Mais otimizado Eita Tá morrendo Então galera Acho que é isso A questão do FPS Vamos testar lá O O Dottinha O Dottinha 2 Ele vai ficar aí Nos 90 FPS E claro Porque eu tô gravando Se eu não tivesse gravando Estaria ele fácil Fácil nos 200 Tá Então não se preocupem Ó Mato 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 Mata Muita vegetação Ou não né Ó Caiu pros 90 Lá Ah E por que Que teu processador Não tá em 100% Porque eu tô gravando Com o Quick Sync Da Intel Galera Que é uma tecnologia Que tá habilitando A placa de vídeo Do processador Só que ele acaba Não usando Tá ligado Ele usa uma porcentagem Bem menor Por causa do Codec Do Quick Sync Certo Já tô com uma granada Aqui Maldito Mas enfim Vamos lá pro Dota Então tem esse pequeno Problema aí No BF Pra conectar Jogar E etc Vamos aqui Abrir Los Dota O Dota Segue mesmo a base Tem um lugar lá Que dava 135 De FPS E Um lugar Que dava 123 Só que Quando você tá no jogo Gravando Que nem eu tô fazendo Agora aqui Ele dá menos FPS Pra variar Pra variar né Não Mas tô Tô Mas não Enfim Vamos esperar carregar aí Depois Ah que legal O sharing Deu problema Mas enfim Não quero o sharing mesmo Vamos lá pro assistir Vamos ver Uma partida qualquer Até eu criar um jogo Etc Nem ferrando Tá É Vocês vêem que não usa Cara Placa de vídeo Tipo Os jogos Não estão pesados Nem nada Ou Se vocês tiverem Alguma dica Pra como Né Eles precisarem Colocar mais Clock Tá Quanto ao FPS No Star Citizen Eu vou fazer ali No final do videozinho Que eu quero mostrar O Tera Pra vocês também Mas eu vou ter que Dar um jeito De Abrir o Tera Pelo GeForce Experience Vamos deixar carregando Aí né Cara Enfim Vai demorar Ainda Beleza Ah legal Não Vamos aguardar O programa responder Porra Vamos colocar aqui Minha senha Não me hackeiem Por favor Se bem que eu acho Que eu errei Assim Que bosta Vamos ter que logar De novo Autos bug Deixa eu sair Deixa eu abrir o Tera De novo O Dota vai ficando Por ali Eu acho que ele Tá pensando Já que é um jogo Online Cadê Vamos abrir de novo Porque o Tera Eu nem uso muito Entendeu Então Meio que whatever Vamos conquistar Quero ver se vocês Acertam Essa senha Gigantesca Super gigantesca O cara não é Que parou de responder Mesmo Caramba Bugs do Dota Né Não sei porque Diabos Ele parou de responder Mas enfim Acontece Quem sabe Faz ao vivo Bicho Ô louco meu Como eu já fiz Esses testes A média Do Dota Também galera Vai ser ali Na base Dos 100 FPS Então tudo aqui Tá na base Dos 100 FPS Tá A média Antes Né Ou seja A média É uma média boa A mínima Chega Uns 80 60 Por causa Do que que acontece As vezes tem Muita skill E tem um spike De servidor Também Vocês vão acabar Notando aí Tem um pequeno Delayzinho Tá É No No Tera É o que Menos deu FPS Tá Deu só 30 FPS Aqui ó Como eu tô gravando Que nem eu falei Ele chega aqui Ter Essa mínima Aqui Sempre que tá Com mais personagens Na tela Né Mas quando tava Nos creeps Aqui Ele ficava Em 123 Tá Então assim Só tem creep Na tela Até que tá pegando Uma quantidade boa 119 Mas ele ficava 123 Na parte do roxia Aqui ficava Em 135 Exatamente Nessa posição Aqui Agora já tá Ali oscilando Deu uma mínima De 60 Ficou cravado Aqui nos 90 E etc Partes do mapa Do Dota Aqui também Cara Infelizmente Todo jogo É mal otimizado Eu quero que vocês me falem Um jogo que seja Bem otimizado Crysis Bom Vou pensar Far Cry Não sei Né Mas enfim Aí você vai lá Pro meio da muvuca Lá a galera Usando skill E etc Você vê que É A galera aqui Em movimento Sempre vai tá Esse 60 FPS E tudo mais Mas lembrando Porque eu tô gravando Tem essa perca de Né Mas Eu já fiz uns testes Um pouquinho antes Tá Então É bem interessante Você aí Que tá querendo Investir Em um processador Ou na GTX 1070 Cara É muita coisa Pra MOVA Entendeu Pra FPS Vale a pena Mas Né Olha lá Vai comer Vou espancar Ele já mataram Noob Noob do inferno X1 X1 mid Vai morrer Vai morrer Já tá morrendo Só dá mais uma lapada GG Easy GG Easy Lixo Lixo Nem eu sabia Que agora Essa lixeira Aqui tava Tacando magia Interessante Agora ele tem um Realmente Eu não sabia Que ele tinha aqui Um Bagulho louco Aqui Eu não sabia Que ele tinha um Voodoo Tem o TP dele Cara Faz tempo que não Jogo DOT Então Whatever Cara Você pode ver Que Enfim Aqui também Dava alguns FPS Maneiro Aqui Né Nessas regiões Aqui do mapa Enfim Cara O jogo Olhando assim Eu já me acostumei Mas Nossa Tava bem bonito Sim Lembrando que as configurações Que eu coloquei na placa Da NVIDIA Pra performance Então Nessa parte De performance Eu achei bem Interessante Bem legal Bem bom Olha lá Se ferrou Magnus bem louco Puxou Magia Cara Vai morrer mesmo Porra Bicho Você podia ter matado O suporte GG Smid Lixo Olha lá Morreu 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 Eita Escapou Salvou Matou o suporte Isso Se fudeu Morre aí Trouxe Morre Mas morre lutando Termina de bater No molequinho No morfling Matou o suporte Ele pegar o Carrier Se fudeu Bom Enfim Acho que vocês já viram Demais Tudo jogo Mal otimizado Fazer o que Muita vegetação Muita vegetação Vamos abandonar Beleza Vamos lá Pro Tera Tera Online Vou dar um play No Tera Aqui Jogo Horrível Esse daqui Dos jogos mais Vocês estão vendo Eu vim do BF4 Que tinha uma Quantidade de FPS De 130 Ali Ficava ali Na casa Dos 100 Né O Dota Ali vocês viram Com a média Dele Ficou Caiu Não foi Aquele 100 Ficou ali Na base Dos 60 FPS Agora O BF4 Esse Honor Né Tá carregando Aqui Achei bem Legal Do Tera Online Muito Da hora Mesmo Vamos ver A conexão Com o servidor Tudo aqui Depende da internet Que a internet Tá boa Mas o servidor É lento Carroça Vai carregando Essa splash Deles Aqui Tá muito Legal Isso porque O Tera Tá no Vamos cortar Essas apresentações Aqui Ó Tera sempre Fica ali Cravadinho Nos 80 Cara Eu não consegui Ver Tipo É FPS Max Tera Console User CFG Não Meio que Sem chance Tá ligado E Tá tudo No full Aqui Tá em HD Full Full HD Não Tá em Full HD Tá tudo No Ultra E em HD 720p É Só que Cara Em Raiguate Fica 30 FPS Tipo Ridículo Mas fazer o que? É o que tem pra hoje Certo? É E é Uma das cidades Mais pesadas Do jogo Não vou fazer Aquela questão De ir no lugar PVP Ou É Ir na cidade Do dragão Porque eu acho Que Isso daqui Já é mais Que suficiente Tá Pra vocês Uma coisa só Que eu percebi Aqui É que Eu tô com Ping De 150 Antes eu jogava Com 215 Ó Opa 186 Vamos esperar Estabilizar o jogo Bom Enfim Tá em 200 Fazer o que? Paciência É Que Algumas skills Estavam carregando Mais rápidas Mas enfim Pro arqueiro Que é Horrível Uma bosta Arqueiro No Brasil Só se fode Sério Sofre Pra cacete E não tem muito O que fazer Mesmo colocando No low Os gráficos Eu já testei Então Não Não briguem Comigo Os gráficos São muito Bonitos Do Terra Sério Só que São Ridiculamente Mal Utimizados Por que São Mal Utimizados Porque Você tem Uma placa De última Geração Que é A GTX 1070 Quase Me Fodiu Olha lá E tipo Dentro da cidade É um lixo Entendeu Fora da cidade Aí vocês Podem ver Que A renderização É bem melhor Aí vocês Podem falar Assim Ah Mas É por Caso Do que? É por Caso De Água É por Caso De Muitas Pessoas Tentando Renderizar Exatamente Não tem Como Você Renderizar Tudo Aquilo Lá E Deixar Bonitinho Mais A questão De Grama Paisagem Achei 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 Legal Assim Então Ele Oscila Ali Oscilou De 80 Aqui tem Os bichinhos Aqui Os monstros Aqui Que vão renderizando E a placa de vídeo Aqui não é nem usada Nem o processador Se você tem um processador bom Que você está usando para gravar E você tem uma placa de vídeo Excelente Que a GTX 1070 Gaming Chega a ser ridículo A questão do uso dela Sério Eu não vou entrar com a minha gunner Aqui Que é o meu char principal Né Ah, você está de sacanagem Que você veio me bater lá Da puta que pariu Já voltou Para o inferno Lá É meio ridículo Entendeu Eu estou com 34k ali Então Vou tentar matar um bicho aqui Só para ver se eu estou bom Ele já morreu Vamos matar esse outro aqui Então Que é mais difícil Acho que o da costa dele aqui É aqui Eu acho Vou dar umas coisas De bicho aqui Vagabundo Cara Se fosse com a Ah é que tem esse sistema aqui agora De PK Eita Enfim Agora está tendo esse sistema de PVP aí Mas Maldito né Mas vocês viram aí Cara até É O servidor aqui na verdade ficou desse jeito Deixa eu só ver esse vagabundo aqui Ah o cara é full É O cara é full 15 Full não né Só tem arma 15 Não tem como matar ele agora Caminha gunner eu acho que eu consigo dar um cacete nesse cara Mas eu não vou logar gunner Foda-se É Então está tudo liberado PVP no servidor Mas Fazer o que Nem sei como é que tem como matar as pessoas liberando Esse esquema Mas então Daí Tera Jogo bem ruim Bem mal otimizado É Não usa placa de vídeo Não usa processador E mesmo assim cara Tipo Até meus drivers da NVIDIA tá Eu tô focando na verdade É Alto desempenho Certo Então é bem complicado né Mas fazer o que É Aqui em cima PVP aberto Vamos ver se eu consigo voltar lá pra regote né cara Daqui é PVP Ah não Menina Eu não sei se eu consigo matar Só de atacar as pessoas Focando nelas Ou eu tenho que configurar alguma coisa Tá ligado Porque eu acredito que pessoas com dano em área Né Conseguem matar aí Um monte de gente Fazer o que né Enfim É Acho que é isso da parte do Tera Eu vou Ficando por aqui Eu ia logar no Truth Saver Cara Pra mostrar pra vocês Mas provavelmente é outro jogo mal otimizado O pessoal demora aqui ó Pra atualizar Dá pra mim mostrar aqui as configurações pra vocês Né Tá tudo no Full No outro lado eu não mostrei Mas ó Tá tudo no Full aqui Então Não tem muito o que fazer Muitas pessoas pra carregar na tela É assim mesmo Lagado pra cacete Fora o Ping né Ping lixo Ó Caiu pra 160 Agora subiu pra 195 Bom De Tera Eu acho que eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem pausar o vídeo Fiquem à vontade Eu vou tentar fazer esquema ali no Truth Saver Faz tempo que eu não jogo o Truth Saver também Né Aqui ó Vamos ver se ele joga Se ele não vai precisar baixar Fazer alguma versão maluca Nem lembro como é que joga também o Truth Saver Mas acho que é interessante aí Vários jogos aí Pra mostrar pra vocês O que que usa O que que não usa A questão da Placa de vídeo E do processador E também do SSD Esses jogos aqui O Dota O Tera E o Truth Saver Eles estão no HD 7200 RPM Eles não estão No No SSD Só o Battlefield 4 Que tem que fazer aquele esqueminha ali Pra quem tá sumindo Né Ficar clicando ali Que nem um retardado Mas depois que você clica O BF4 não buga mais É só pra similizar outra tela E etc É apenas um defeito Daí da versão Windows 10 De aniversário Que eles não vão consertar E eu tive que atualizar O Windows 10 Porque eu tô com Metal Gear Metal Gear? Não Eu estou com Gear of Wars 4 Disponível na loja Tá E Da Microsoft Só que eu não instalei ele Nem sei se eu vou instalar Cara Porque agora eu tô com Esse esquema do Star Citizen Na verdade eu ia mostrar pra vocês Star Citizen Né E não ia mostrar Truth Saver Então Vamos ver se ele fecha aqui Fecha 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 Beleza Fechou Eu ia mostrar pra vocês Star Citizen Ah ele abriu Mano Ah que droga Tá Vamos mostrar aqui Então é um completo Fazer o que? Vamos mostrar aqui O Truth Saver Né Vamos ver quantos Dfps O Truth Saver Funciona Cara Boa pergunta Eu acho que eu tô Em Salute mesmo South America Ó mudou a interface Cara Mudou a interface É Truth Saver É um jogo Voltado Para Oxi Cadê meu arco Ah tá lá Nossa tá bem louco Esse arco aqui Era pra tá mais 10 Mas eu acabei Quebrando ele um pouquinho Juntei dinheiro pra caramba Farmava que nem um louco Mas ele tá mais 7 Eu tinha um arco desse Mais 10 Mas ah Nem vou tentar fazer vídeo Nem nada Só vou mostrar pra vocês Nem lembro como é que anda No jogo Eita Deu um erro aqui Já Maluco Deu algum erro aqui Cliente Deu um erro Informamos que Será enviado Ok Enfim Ou seja Ficou nos 80 Ali Já deu o zico Não foi possível carregar Input Swifter Blá 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 System Deu algum erro No próprio Classic Loader Blá 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 Mas tá bem bonito Quero o jogo Enfim Nem vi Quanto de dinheiro Tava Já deixei essa arma Mais 10 Mas Enfim Ficou ali nos 80 Deu crash No jogo Se deu crash Foda-se o jogo Entendeu Jogo lixo Jogo lixo É Vamos pro Star Season Então Que tá em alpha E deles aqui Tirando A parte do Terra Aqui Vou fechar o Terra É um dos jogos Também Mais Mal otimizado Também Tipo Então Eu só tô Jogando jogos Mal otimizado Mas me digam Um jogo Bem otimizado Aí galera Pra mim Testar Certo Vamos tentar Abrir O Star Citizen O Star Citizen Agora Bugou Tá Meu clock Ele tá em 1500 Ali Vocês podem ver No universo persistente Ele bugou meu clock Ele chegou a 1835 Ficando com 60 fps No universo persistente Mas Mesmo Colocando mais clock Pela Pela plaga de vídeo Aqui Eu coloquei mais 100 Aqui já hoje Ele voltava E ficava em 1500 Então ele não aceitava O clock Ele só Startava Com 1636 Então não adianta Tentar fazer overclock Nem nada Vou entrar aqui No modo voo Primeiramente Tá em modo janela Porque modo full screen Vocês não vão conseguir ver Vai dar tela preta Igual aconteceu Provavelmente Lá no comecinho Do Do Esqueci o nome Lá no começo Do Eu gosto desse mapa Lá no comecinho Do 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 BF4 Então vai em modo janela Mesmo Ah mas em modo janela Reduz teu fps Eu sei galera Modo full screen No star citizen Tava dando mais 20 fps Isso sem gravar O star citizen Também Ele tem ali Na gama De 100 fps Né Isso já tava Modo de voo Com pessoas No mapa Tá Acho que tem vídeo No canal Fazendo só de star citizen Sozinho Aqui Melhorou muito A questão de voo Vamos dar umas voadas Aqui Mas aqui De 100 foi pra 86 Ali E se tiver outra pessoa No mapa Claro Eu não vou entrar aqui Quanto pessoa Mas é isso daqui A média É 86 Se tiver outra pessoa É óbvio Que vai caindo Né Vocês já tem aí Vídeo no canal E tudo mais Pessoas dizem que a hornet É lenta Né Pra fazer curva Eu não sei Cara Vamos tentar fazer uma curva Aqui Vamos ver aqui Ó Vai fazer curva Ó meu deus Desvi Pronto cara Desviou Só que bateu a traseira dela Xixi Ou deu vácuo Quando você passa muito perto Cara Parece que alguma coisa Ah vai bater Meu deus Vire Viramos Ó lá Pronto cara Fiz a manobra Opa Tem alguém atrás Opa Tava atrás de mim Você tava atrás Ó Já virou Pronto Né Virou Opa Cadê Dois segundos Virou de novo Bem simples assim Tá no gimbal aqui Beleza No universo persistente Eu acho que eu nem vou entrar Mas Vamos sair pro menu aqui Porque o que que acontece Quando vem pessoas na tela Cês viram ali Que era mais ou menos Uns 80 fps Quando eu coloco aqui Pra ter mais pessoas No caso o match aqui Ó Vou colocar voo livre E colocar match game Ele cai mais ainda Cara Tipo Ficou meio bizarro isso Entendeu Então assim Eu não sei se vai dar boa É Vocês fazerem É O star city Né Com mais pessoas aqui Ó Free flying Vamos nessa aqui agora Então assim Parece que Cada pessoa Come 20 fps Dentro do jogo Tá ligado Tipo Mesmo que você vá aqui No arena No Arena commander Né Porque É o que acontece Lá no PU Fica transmitindo Pessoas pra você Pelo netcode E vice versa Tá Então assim Um pouquinho de star season Pra finalizar o vídeo Não rolou Jogar o tree of shaver Deu crash No jogo Sei lá por que Né Jogo lixo Jogo lixo Não vou fazer o league of legends Porque dá pra pegar a base Do próprio É Do próprio dota Falando em league of legends Acho que seria interessante Cara Eu Colocar ele pra atualizar Tá aqui em algum lugar Cara Ah Tem o hero of storm Cara Eu tinha o league of legends Mas Eu não sei onde tá Cara Eu não sei onde tá Riot games Né A pasta Cara Tava aqui em algum lugar Aqui ó Mas enfim Não sei Porque aqui deu zico Vou deixar atualizando Ó Carregou aí ó Nossa cara Carregou tudo bugado Porra Essa Ó Ah beleza Nossa Bugado demais Tá Enfim O jogo bugou Aqui ó Ih Tá Meu cadáver Né Cara Acontece os bugs Muito louco No jogo Sei lá Que diabos Tá acontecendo Aqui ó Mas enfim Tem mais alguém ali Ó O bucetinho Tá Tem mais alguém aqui Tem mais duas pessoas Então de 80 Cara O FPS O FPS Caiu pra 30 Cara Tipo Bizarro Tá ligado Isso porque tem mais gente no mapa Que louco Né Tipo Tem mais gente no mapa Então vamos Cagar no jogo Né Ó lá Ó 18 E tal 30 É o mesmo mapa Ah não é o mesmo mapa Porque é quase diferente Mas enfim Né Agora deu uma loucura aqui Participe do beta Aberto do credit atualizando Tá É Aqui vai ficar atualizando Então deixa pra lá Então cara Pessoal É o que eu falei pra vocês 20 20 ou Por pessoa Ou seja Tem duas pessoas aqui 3 Caiu pra 20 FPS Cara Então Se você tem gente no jogo Cara Fica uma porcaria Tá Fazer o que Vamos voltar aqui Sai pro menu Até os alt-tab Até os alt-tab Ele até ficar dando alt-tab O jogo Ridículo Bugha Cara Né Então tem Esses problemas Aí Vamos colocar aqui Outro mapa E vamos ver se alguém Entra no mesmo jogo Agora eu não vou dar alt-tab Tá Enfim Vocês viram que o clock Da placa de vídeo O cara nem mexe A porcentagem de uso Da placa de vídeo Também não mexe Cara Isso me irrita um pouco Né Porque O jogo tá sendo executado Pela placa de vídeo Senão eu não estaria mostrando No monitor aqui Né E vocês vêem que tem O uso dela em questão De porcentagem Mas é muito pouca Chega a ser ridículo Tá ligado E também você vê que tem A questão É Que tá conometrando ali O from time dela Quanto menor aquele número Melhor Sério Melhor Então é o tempo do frame De mostrar Esse Na sua tela Né É um cálculo lá De quanto tempo o frame Um frame Pra renderizar Tá Ó lá Ó tem um na tela Então tem uma pessoa Então o jogo Tá mandando essa Uma pessoa Só que tipo Já caiu pela metade Tá ligado De 100 De 85 Imagina agora 50 pessoas no jogo Não é Imagina Ó o cara tá Com uma God Iuu Ó Vamos só simular aqui Fala assim Ah A Hornet é muito lenta Não sei o que Eu que sou um piloto ruim Tá Ó Olha Dá pra virar de boa Ó Ah Você quer atirar em mim Cara Eu não tô afim De brincar com você A gladiça Ele é rápido Se matou Mas enfim Cara É Vamos ver O cara Ó O cara saiu Do arena comanda Aí o FPS Vamos ver Se o FPS Sobe pra 100 Não Não subiu Mas enfim Ó lá Ó Ó Ele bateu Na minha nave Minha nave Já perdeu Alguma coisa Alguma arma Tá danificada Eu vou Explodir aqui Porque tá faltando As armas da asa Ó lá Viu Cara Era uma Ó Bati de frente Cara E não aconteceu nada Porque minha nave É foda Rapaz Ó lá Batei de volta Ó Aí ó Não acontece nada Por quê? Porque a Super Hornet É foda Ó lá De novo Acho que tem direito A três batidas Quem falou que bater Em Pometa Explode a nave Mentira Mentira Tô batendo aqui Não acontece nada Brincadeira galera Acontece sim Ela chega uma hora Que ela explode Ela tem uma resistência Tá É Ó lá O FPS subiu Mas enfim Era só pra mostrar Ué Empugou mesmo Não tá saindo Os tiros verdes Que triste Tô sem arma Bom Enfim galera O que eu queria mostrar Pra vocês Era isso Ah Tá Não carregou Meu Meu layout Hum Bugou meu layout Aqui Bom Enfim Não tá mostrando Não tá mostrando Os tiros verdes Da rasa Mas enfim Galera Era isso Que eu queria mostrar Pra vocês Ó A pessoa saiu Deu Deu Um Um Shootdown No servidor E vocês Vê que Já voltou Pra 96 FPS Então Tem esses Bug né Fazer o que Eu 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 tô sem Eu tô sem Ah Eu não tô conseguindo Ver o disparo Do Do Missile verde Ou deve Tá bugado Pra variar Porque Porque na Na visão De dentro Eu não consigo Ver Mas ele tá Atirando Então o jogo É tão bugado Quanto Então era isso Galera Obrigado Se vocês Acompanharam Até aqui Até o próximo Vídeo E Foi Eu Vou Ter Que Ver Se Tá Certas Configurações Lá Tchau